Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ministro da Saúde brasileiro testou positivo a Covid-19 durante a viagem a Nova Iorque. Manuel Queiroga marcou presença na Assembleia Geral das Nações Unidas. Vai ficar agora em isolamento na cidade norte-americana. A presidência brasileira anunciou que o ministro da Saúde, que integrava a comitiva presidencial a Nova Iorque, testou positivo para a Covid-19. Queiroga vai permanecer nos Estados Unidos durante o período de isolamento. Após o anúncio da Secretaria, o ministro recorreu às redes sociais para confirmar que está infetado. Diz que vai ficar em quarentena em território norte-americano e seguir todos os protocolos de segurança sanitária. Esta é a segunda infecção entre os membros da comitiva do presidente brasileiro em Nova Iorque, onde participou 76ª Assembleia Geral da ONU. O ministro esteve presente nesta terça-feira na Assembleia Geral da ONU, mas informou que esteve sempre de máscara. Queiroga, que já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, fez refeições nas ruas de Nova Iorque, na companhia de Bolsonaro e de outros ministros. O governante deu ainda diversas entrevistas na parte externa do hotel onde estava hospedado. Circulou também pelas dependências da ONU e pelo memorial do 11 de setembro, onde esteve com Bolsonaro, que não usou máscara. Na noite de segunda-feira, o ministro da Saúde causou polêmica ao fazer um gesto obsceno a brasileiros que se manifestavam em Nova Iorque contra Bolsonaro. O grupo chamou ao presidente brasileiro, xenocida e assassino. A presença de Bolsonaro na Assembleia em Nova Iorque, onde a vacinação foi anunciada como obrigatória, foi questionada por estar relutante em tomar a vacina. O primeiro-ministro de Portugal recusou as críticas ao anúncio do alívio de restrições por causa da Covid-19 há três dias das eleições autárquicas. Costa diz que as medidas agora anunciadas foram calendarizadas a 29 de julho. Nós anunciámos no dia 29 de julho qual era o programa de desconfinamento, indexando a evolução do plano de vacinação. Portanto, nada do que estamos a anunciar hoje é particularmente novo ou inesperado. Já o tínhamos anunciado no dia 29 de julho. Eu gostaria de recordar que todas as restrições que têm sido impostas são restrições aos direitos e liberdades dos cidadãos e, portanto, só se justificam na estrita medida que são necessárias, adequadas e proporcionais à gravidade da situação. Conforme a vacinação vai aumentando, a taxa de incidência vai estando sob controle, o ritmo de transmissão está abaixo de 1, o que significa que a incidência vai continuar a baixar, nada justifica continuarmos a impor para, além do necessário, aquilo que são estas restrições. E, portanto, nada disso justifica e nem há calendário eleitoral que possa justificar que isso aconteça. O primeiro-ministro português anunciou que o país está em condições de avançar para a terceira e última fase do desconfinamento. Adiantou também que deve ser atingida a meta de 85% da população com a vacinação completa. O Conselho de Ministros entende que estamos em condições de avançar para a terceira fase que tínhamos anunciado no passado dia 29 de julho. Nestas condições, vamos, a partir do dia 1 de outubro, o país evoluirá do estado de contingência para o estado de alerta e poderemos começar, como tínhamos anunciado, a permitir a reabertura de bares e discotecas com a exigência de certificado digital para o acesso, o fim das limitações de horários que tinham sido estabelecidas por causa do Covid, mas, naturalmente, com as limitações de horários que estavam para os quais os estabelecimentos estão licenciados, os restaurantes deixam de estar sujeitos ao limite máximo de pessoas por grupo e deixa de ser exigido o certificado digital para entrar nos restaurantes, para entrar nos estabelecimentos turísticos e alojamentos locais e também nos ginásios com aulas de grupo, nos casinos, nos termas e nos spas. Também, a partir do dia 1 de outubro, desaparece a limitação da lutação nos estabelecimentos comerciais, nos casamentos batizados e outros eventos de natureza familiar e também as restrições existentes a espetáculos culturais ou a festas populares. Com estas evoluções, o certificado digital permanecerá a ser condição de acesso, por um lado, a viagens por via aérea ou por via marítima, para se fazerem visitas a lares ou estabelecimentos hospitalares. E aqui gostava de sublinhar que as visitas hospitalares passam a poder ser retomadas. Deixa de ser e exigir também, mantém-se a exigência de certificado digital para grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos, sendo que caberá à Direção-Geral de Saúde definir o que entende como grandes eventos culturais, desportivos ou recreativos. E, finalmente, como já disse há pouco, o certificado continuará a ser exigido para, ou melhor, passará a ser exigido para o acesso aos bares e às discotecas que agora poderão reabrir. Quanto à máscara, não havendo nada a alterar sobre o que já foi decidido sobre a máscara no espaço público, ela manter-se-á obrigatória, nesta fase ainda, nos transportes públicos, nos lares e nas visitas aos lares, nos hospitais e nas visitas aos hospitais, nas salas de espetáculos ou de eventos, como congressos ou outras atividades semelhantes, sempre que não haja uma distância de dois metros entre cada uma das pessoas, e também na frequência das grandes superfícies comerciais. O critério que procurámos estabelecer é um critério que tem a ver, por um lado, locais de grande frequência, como são os transportes públicos ou as grandes superfícies, locais de risco por população vulnerável, como é o caso dos lares e da população hospitalar, e, finalmente, locais onde se podem vir a verificar grandes aglomerações de pessoas por um período duradouro, como são as salas de espetáculos ou de algum tipo de evento. Também em Portugal, Costa alertou que a pandemia não acabou, apesar da nova fase do plano de desconfinamento anunciada. Apelou a responsabilidade individual dos portugueses para prevenir os contágios pela Covid-19. Passamos por isso a uma fase onde, desaparecendo a generalidade das limitações impostas pela lei, entramos numa fase que assenta essencialmente na responsabilidade individual de cada uma e de cada um de nós. Não podemos esquecer que a pandemia não acabou e que, podendo considerá-la controlada a partir do momento em que tínhamos 85% da população vacinada, o risco permanece. Sabemos todos que as vacinas não asseguram 100% de imunidade. Sabemos que há uma faixa pequena, muito pequena, ultra-minoritária de recusos de vacinação. Sabemos que há toda a população com menos de 12 anos que não está vacinada e, por isso, o risco existe. Sabemos também que somos um país que quer, por sermos um país de apelhimento turístico, seja pela forte ligação que temos com vários países do mundo, seja por relações históricas, culturais e linguísticas, seja pela forte presença da e-emigração portuguesa em vários pontos do mundo, o risco não desaparece. Convém termos presente que, apesar de estarmos no início do outono ainda solarengo, vamos ter, pela frente, um período de invernia onde, tradicionalmente, é um período não só frio, como de elevado risco de infecções respiratórias que se traduzirão necessariamente no maior risco de doenças, como a gripe, mas também no maior risco de contração de Covid. Significa isto que temos todos de continuar a assumir que temos um dever individual de continuarmos a prevenir e a combater esta pandemia. Isso pressupõe que o uso da máscara, sempre que é obrigatório, também sempre que é recomendável e sempre que tenhamos dúvidas se isso não é importante para garantirmos nós próprios a segurança das pessoas que nos acompanham. Em segundo lugar, continuar a manter as normas de higienização das mãos fundamentais para travar e impedir a transmissibilidade do vírus. E, por fim, sempre que possível, mantermos o distanciamento físico de modo a evitar a proximidade que aproxima, naturalmente, o risco da transmissão do vírus. Por isso, as decisões que hoje tomamos são, essencialmente, a confirmação do que no dia 29 de julho antecipámos que poderíamos realizar se o processo de vacinação corresse da forma como estava previsto e com base na previsão que temos de que dos 83,4 em que estamos hoje, ao longo da próxima semana, iremos atingir essa meta de 85% e, portanto, no dia 1 de outubro, o conjunto destas medidas poderão entrar em vigor. O Presidente da República de Portugal considera que o voto nas eleições autárquicas de ontem é importante para o país começar a viver e a sair das crises sanitárias, econômicas e sociais. Portugueses, as eleições de amanhã, as décimas terceiras eleições locais da nossa democracia, são, no entanto, as primeiras marcadas por três crises ao mesmo tempo, a da pandemia, a da economia, a da sociedade. Nós sabemos que a memória das pessoas é frequentemente curta, mas, desta vez, não esquecemos nem esqueceremos. Até ao início de maio, vivíamos em estado de emergência. Em junho, em estado de calamidade. As restrições permaneciam quando as eleições foram convocadas em julho e as candidaturas apresentadas em agosto. E muitas dessas restrições duraram até à própria campanha eleitoral em setembro. À medida que a notável aventura coletiva da vacinação ia ganhando o combate contra a pandemia, mérito do pessoal da saúde, de instituições e serviços básicos, de autarcas, das forças armadas e da maioria esmagadora dos portugueses. Tudo isto numas eleições que envolveram não dezenas ou centenas de portugueses, mas centenas de milhares de candidatos para 3.092 assembleias de freguesia, 308 assembleias municipais e mais 308 câmaras municipais. Para a coragem cívica de todas e de todos que se empenharam em longas e difíceis campanhas vai o nosso acrescido reconhecimento. Só quem foi candidato à autarca em tempos muito, muito mais simples, eu sei do que falo, pode entender bem o que é fazer campanha numa situação como esta. Para o sentido de sacrifício dos autarcas de todas as sensibilidades, no poder ou na oposição, ao longo do último ano e meio vai a nossa profunda gratidão, em especial para aqueles que nos deixaram ao serviço das populações. Foram excepcionais. Há correr a casos dramáticos. Tantas vezes sem meios, sem tempo, para tamanhas urgências. Em casas, em lares, em escolas, em locais de trabalho, em unidades de saúde. Descobriram material de proteção sanitária. Testes, ventiladores. Improvisaram espaços de isolamento profilático. Serenaram imigrantes. Ajudaram infectados. Apoiaram desempregados e insolventes. Choraram mortos e deram força a vivos. É isto ser-se autarca. E ser-se autarca numa crise na saúde, na economia e na sociedade. Para quem vier a ser eleito, tendo a missão essencial de recuperar da mais inesperada e abrupta crise do último século, vai a nossa exigente esperança. Finalmente, para os eleitores, vai o meu veemente apelo. Um apelo como Presidente da República, mas também como português. Votar amanhã é mais importante do que nunca. É um redobrado dever de consciência por memória deste ano e meio que não esqueceremos. Por vontade de sair da crise, definitivamente, e de recomeçar a viver a vida à que todos temos direito. O Presidente da Iniciativa Liberal de Portugal apelou a todos os portugueses para votarem nas eleições autárquicas. João Cotrim de Figueiredo manifestou-se esperança hoje com o aumento da participação eleitoral. Há muito mais relaxado do que o futebol feito a campanha, que é, de facto, de ponto de vista físico, bastante exigente e confiante de que, pelo menos politicamente, já ganhámos. Já ganhámos uma organização de um partido muito mais rodada, pessoas muito entusiasmadas, muita, muita juventude e, portanto, do ponto de vista político. Mais uma vez, ideias liberais no centro da agenda política e isso para nós é uma vitória política. Quanto à parte quantitativa, vamos ter que aguardar as primeiras eleições autárquicas a que concorremos e, portanto, não há muita referência, mas estamos certos que vamos celebrar a eleição de vários autárquicos liberais até ao fim da noite. Marcelo, o Rebelo de Sousa também fez um apelo aqui ao voto a uma redução da taxa de abstenção. Acha que isso vai acontecer hoje? Eu espero que sim, porque notei em muitos sítios do país por onde estive e dê-me uma volta grande para o Portugal inteiro, a vontade de pessoas saírem daquilo que em muitos sítios é uma governação consecutiva da mesma força política e até em movimentos independentes ligados a forças políticas e que as pessoas sentem a necessidade de mudar, sentem que há a possibilidade de fazer dos seus conselhos algo mais parecido do que os conselhos podem ser. Portanto, a diferença dos que os conselhos são e o que eles têm sido deve-se sobretudo ao imobilismo e à manutenção do poder de forças que estão há demasiado tempo. Eu hoje não queria fazer demasiada análise política nesta altura e segurarei para o fim da noite, mas acho que se querem mudar de facto os seus conselhos é uma boa altura de o fazer, venham a votar, exerçam o seu direito de voto e mostrem que há políticas alternativas às que estão a gerir esses conselhos e que podem tornar a sua vida melhor. Nós fizemos o nosso esforço por mostrar exatamente isso e espero que isso resulte de facto uma redução da abstenção, sobretudo entre os jovens que temos captado com uma força que até a mim me surpreendeu. E como é que olha para o facto de haver gente que não pode votar porque está em isolamento e não se legislou sobre isso? Olho como preocupação porque isso mostra que há a nível da Assembleia Legislativa da Assembleia da República onde convém lembrar a iniciativa liberal não tem não tem iniciativa legislativa só pode agendar duas vezes por legislatura uma vez cada dois anos de resto tem que aproveitar boleias de agendamentos de terceiros mas é óbvio que ao ter um conjunto de pessoas que eu não sei quantas as centenas mas podem ser várias centenas que por motivos de confinamento não podem votar é uma limitação dos seus direitos civis de uma forma que me parece pouco democrática. Com medidas rigorosas para evitar contágios por Covid-19 as escolas de Dili voltaram a receber alunos para arrancar com o ano letivo de modo presencial. Depois de duas semanas de interrupção o Ministério de Educação Juventude e Desporto anunciou que as escolas públicas e privadas em Dili podem retomar as aulas em regime presencial contudo deverão cumprir com todos os requisitos como a vacinação dos professores segundo a circular do Ministério de Educação Juventude e Desporto a retoma das aulas implica a vacinação dos professores lence também no documento que não se admite a entrada na sala de aula nem no recinto escola de professores que não sejam vacinados as grávidas e as mulheres que a amamentam devem apresentar uma declaração à escola O ex-diretor-geral da Saúde de Portugal desafiou Fernando Nobre para um debate sobre a vacina contra a Covid-19 Este desafio surge na sequência das declarações que o médico proferiu numa manifestação de negacionistas Essas palavras que foram ditas e que são verdadeiras porque constam de gravações que circulam nas redes sociais Fernando Nobre não tem razão Se Fernando Nobre tivesse razão ainda estaríamos no tempo da varíola das grandes epidemias de varíola porque a varíola continuava porque não tinha sido impedida de se propagar pela vacinação que foi como se sabe a primeira grande vacina eficaz que acabou não só com a doença como também com o agente Fernando Nobre não tem nenhuma razão eu gostaria de o convidar para um debate não sei mesmo se ele tem noções de medicina de biologia de epidemiologia de doenças infecciosas eu gostava se tivesse a oportunidade de debater o assunto com Fernando Nobre gostaria gostaria de desafiar para tal gostaria de saber se o seu neto a sua neta não foram injetados à nascença com a vacina contra o câncer do fígado que é comum e que todos os portugueses fazem todas as crianças recém-nascidas poucos minutos depois fazem essa injeção exatamente são injetadas para 20 anos depois evitar o cancro do fígado portanto era uma questão que eu gostaria de perceber o porquê desta associação a movimentos negacionistas que agora vão beneficiar das vacinas dos outros não vão ter problemas devido a esta maior proteção de grupo e então agora surgem negacionistas depois dos outros terem feito as vacinas para proteger todos incluindo eles que agora negam o ministro o ministro do ambiente de portugal disse que está a ser preparado um regime específico para os grandes consumidores de luz estão contra o fim do regime e lembrou um apoio de 25 milhões de euros O fim do regime de interruptibilidade é uma exigência europeia que Portugal prolongou muito para além até do que definiam as regras europeias embora o tenha feito com a total aceitação por parte da comissão Ponto 1 Foi estabelecida e está para publicação a portaria assinada por mim próprio em que compensa as instalações industriais eletrointensivas abrangidas por céu em 25 milhões de euros Ou seja nós não só passamos a ter este regime em Portugal que não havia como para o ano corrente fazemos uma coisa extra que também se fará por uma só vez é que reconhecendo que elas são as mais afetadas e também são grandes geradores de emprego e muito importantes para as nossas exportações este pagamento só pode ser feito normalmente depois de março no ano seguinte mediante o cumprimento e a aflição do conjunto de documentos Nós não deixaremos obviamente de assegurar esse mesmo cumprimento depois de março mas vamos adiantar esse mesmo pagamento não conhecemos nenhum outro país na Europa que o faça são temos até 25 milhões de euros para poder fazer para essas mesmas indústrias O governante garantiu que não haverá aumento de preço de eletricidade para os consumidores domésticos em 2022 haverá antes uma redução de pelo menos 30% na tarifa de acesso às redes para os industriais E vos vou apresentar e repetindo que é a ERS quem fixa as tarifas finais nós estamos em condições de dizer o seguinte que não haverá aumento do preço da eletricidade para os consumidores domésticos no mercado regulado no ano de 2022 e que haverá uma redução de pelo menos 30% na tarifa de acesso às redes para os industriais Quando eu me refiro ao mercado regulado para os consumidores domésticos é porque só por esse eu me posso referir representam aproximadamente 20% dos consumidores Se os consumidores foram para o mercado não regulado foi porque encontraram aí tarifas mais vantajosas De qualquer das formas se por qualquer razão a parte do mercado não regulado no próximo ano tiver tarifas superiores à do mercado regulado a transação para o mercado regulado está à distância do metafonema ou de um e-mail e é imediato Não vai haver aumento algum como disse mas aquilo que se vai passar em torno do IVA discutir-se-á em sede de orçamento e portanto aí o Parlamento é quem toma a decisão final Foram as informações da área desta edição Até a próxima E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto